Música Uma solenidade no plenário Barbosa Lima Sobrinho marcou a comemoração do 12º aniversário da Academia Brasileira Teológica de Letras com a posse do presidente reeleito e dos novos acadêmicos. É um momento muito especial até porque sou o primeiro presidente a ser reeleito em 12 anos de academia. Nunca houve uma reeleição, sempre os presidentes anteriores, eles tiveram o seu tempo de dois anos e foram eleitos novos presidentes. Uma das coisas que a Academia Brasileira faz é reconhecer o trabalho das pessoas, dos políticos, sociedade civil, privada, que fazem um bom trabalho para a comunidade. Também foram prestadas homenagens com a entrega do diploma de honra ao mérito literário comendador Eupídio Barros Afonso a várias autoridades, dentre elas o presidente da Alerje, Jorge Pisciani, e o deputado federal, Washington Reis, representados pelo parlamentar Rosenberg Reis. O vereador de Japeri, Jonas Aguiar da Cruz, e a assessora parlamentar, Ana Letícia Sampaio, também foram agraciados. O deputado estadual Rosenberg Reis recebeu a homenagem. É uma honra receber da Academia de Letras de Teologia, convidado pelo nosso presidente Roberto, e está aqui sendo homenageado. A gente que homenageia tantas pessoas, sendo homenageado é diferente, né? A gente se sente honrado e reconhece, sabe que as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto